A identidade visual é a cara da sua empresa quando se apresenta para o público, seja no site, nas redes sociais ou nos materiais promocionais. Um look mais profissional chama mais atenção do cliente em potencial, além de passar mais credibilidade para o seu negócio. Mas nem todo mundo domina as ferramentas gráficas para banners, posts e materiais de divulgação. Para facilitar a vida do empreendedor, que é o faz-tudo do seu negócio, a Golderi está lançando um novo conjunto de ferramentas criativas, projetado para pequenas e médias empresas, que pode dar aquela cara profissional aos seus posts nas mídias sociais. As mídias sociais são o canal-chave para a presença online dos negócios, mas os posts bem produzidos com imagens atraentes são essenciais para se destacar e fazer boas campanhas de marketing e vendas. O Golderi Studio permite a criação de conteúdo visual atrativo e unificado para todas as plataformas. A solução foi projetada para atender clientes iniciantes, que não têm habilidade com design. São mais de 77 mil modelos personalizáveis de templates e artes gráficas, prontas para usar e com recursos visuais elevados. É possível combiná-los para criar logotipos e anúncios únicos, todos prontos para serem usados em diversas plataformas, incluindo o Facebook, Instagram, Twitter e campanhas de e-mail. O material criado no Golderi Studio também pode ser utilizado para um logotipo ou cartão de visita, promoção de eventos, comemoração de datas especiais, impressão de material promocional da marca ou qualquer forma de comunicação visual do seu negócio. Por exemplo, se você possui um foodtruck e quer criar um logotipo, quer atualizar o seu cardápio, quer criar cartazes para colar perto de onde você está com o seu foodtruck, precisa também criar adesivos para dar para os seus clientes e criar capas para o Facebook e para as suas outras redes sociais e anúncios para as suas redes sociais. E até mesmo stories para o Instagram, você consegue fazer tudo isso com o Golderi Studio, com design incrível e de forma padronizada. O Golderi Studio está disponível para iOS e Android gratuitamente, além de contar com uma versão desktop. A versão premium, que não só libera todos os recursos, como dá acesso a um banco de imagens e efeitos visuais, custa a partir de R$ 14,99 por mês na assinatura anual. A Golderi ainda oferece um pacote integrado de produtos e serviços online, que vão desde registro de domínio, hospedagem, construção de sites, loja online, marketing digital, e-mail profissional, a proteções de segurança e ferramentas de produtividade. Clientes do pacote Sites mais Marketing têm acesso ao conteúdo premium do Golderi Studio sem nenhum custo extra. Um conteúdo qualificado e mais profissional ajuda o empreendedor a se conectar melhor com o público-alvo, a fazer até um apelo maior para esse público-alvo. Nesse sentido, o Golderi Studio vem com modelos prontos de publicação, o que ajuda o empreendedor tanto a economizar tempo, customizando esses modelos com imagens e designs bonitos que já estão prontos, e também a economizar uma verba que ele teria para pagar um designer profissional para fazer esse trabalho para ele. Então, o Golderi Studio ajuda o empreendedor a criar esse conteúdo visualmente atraente a ele mesmo em pouco tempo. É tudo simples e autoexplicativo. O sistema já sugere modelos de sites pré-prontos, ou seja, com imagens, cores, adequados ao seu negócio. E assim, o empreendedor consegue criar um site em até uma hora e publicar esse site. A plataforma de criação de sites da Golderi já vem com uma central de marketing digital completa, com ferramentas de gestão de redes sociais, otimização de SEO, e-mail marketing, integração e gestão de reviews do Google. Assim como o Golderi Studio, o sistema dos sites mais marketing da Golderi conta ainda com centenas de modelos com layouts pré-definidos, que também podem ser personalizados para cada negócio. Aproveite o pacote especial da Golderi no link exclusivo, para ter acesso à versão premium do Golderi Studio, ganhar um ano de criador de sites e domínio profissional. tchau, tchau.